O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, será reduzido na conta de energia elétrica do sul-matogrossenses. A medida vale até 2022, enquanto a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, fixar a bandeira tarifária vermelha, que representa o aumento nos custos de geração de energia pela redução da capacidade hidrelétrica e necessidade de acionamento das termoelétricas. Nós vivemos uma crise hídrica no Brasil, no Mato Grosso do Sul, um problema muito complexo. Isso, de acordo com a legislação estabelecida nacional pela ANEL, a ANEL tem a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha. Nós entramos na bandeira vermelha, que aumenta a taxa da energia da geração, da distribuição, e isso vai encarecer a energia da população de maneira geral. Do baixo consumo até a indústria, o comércio, a todo cidadão sul-matogrossense. Com esse projeto, não vai onerar essa taxação da bandeira vermelha. Portanto, continua a legislação federal, onde a energia, nesse período, é taxa vermelha. Mas, com a redução do ICMS proposta pelo governador Reinaldo e aprovada pela Assembleia Legislativa, a população não vai sentir o custo mais alto dessa energia, nesse período, aqui no Mato Grosso do Sul. Serão dois pontos percentuais a menos do ICMS cobrado de consumidores, sejam eles comerciais, industriais e residenciais. A demanda partiu da Assembleia Legislativa e foi acolhida pelo governo do Estado, dentro do pacote de medidas para a preservação da renda e retomada da economia. Na prática, quem consome até 200 kWh de energia elétrica terá o percentual de ICMS reduzido de 17% para 15%. Entre 200 e 500 kWh, se reduz de 20% para 18% a incidência do imposto. E acima de 500 kWh, o valor passa de 25% para 23%. No momento em que temos a bandeira vermelha, tanto no exercício financeiro deste ano, quanto no exercício financeiro de 2022, tenhamos aí a redução nas alíquotas do ICMS cobradas nas faturas de energia elétrica de todos os sumatogrossenses. É importante salientar que o ano que vem nós teremos uma situação econômica do país mais preocupante ainda do que este ano, fruto de toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Parabenizando o Poder Executivo por esta iniciativa, no momento em que a população enfrenta uma série de dificuldades, a inflação dos alimentos, alta no preço dos combustíveis, alta no preço da energia. Eu acredito que é uma medida importante para aliviar um pouco a carga tributária do povo brasileiro.